E sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Modo Carreira com o Sporting. Hoje vamos ter então o jogo aqui com o Bayern de Munique. Como podem ver também, entretanto, temos ali o jogo com o Guimarães, Casa Pia para a Taça, vamos ter também o jogo com a Lazio para a Liga dos Campeões, Sparta de Praga, Estoril Praia, Sparta de Praga outra vez, que é a segunda mão da Liga dos Campeões. Portanto, bora lá. Se vocês tiverem gostado desta série, deixem o vosso like e subscribe, ok? Partilhem com os vossos amigos. Sigam nas redes sociais para saberem quando é que há um novo episódio de Modo Carreira, ok? Peço desculpa também pela demora. Isto é uma série que precisa de algum tempo para ser gravada, mas já acho que está de volta. Vamos lá então, aqui à primeira jornada da Liga dos Campeões. Jogo difícil contra o Bayern de Munique. Aqui temos então Edwards a encontrar Guio Queres, que vai aproveitar a sua corrida, vai chutar. Eu não sei porque é que fez um remate tão alto, mas eu estava a apontar para o posto. Aqui vai o Bayern de Munique na sua primeira jogada. Temos aqui o típico ping-pong, que a EA já nos habituou. E é o primeiro gol do Bayern de Munique. Aqui não há nada a fazer, infelizmente. Uma pessoa tenta tirar a bola, não dá. A bola anda sempre ali naquele típico ping-pong. O meu guarda-redes também fica no chão. Apesar de ser um manhã, portanto, é assim, não podemos fazer nada. Começamos a perder o típico jogo em World Class Bullshit que a EA tem, mas whatever. Vamos continuar e vamos para a frente. Hurricane abrir então o marcador. Primeiro gol da competição. Bora lá então, ganhar este jogo. Bora, vamos nós então. Pedro Gonçalves, para a linha. Tens a guioqueiras nas costas, isso mesmo. Nós somos bons neste tipo de jogo. Ok, bora. Guioqueiras, finesse. Pó. Ok. Eu não sei como é que esta bola não entra, porque para o ângulo que ela estava, o finesse shot era o remate mais possível. Portanto, alguém que me explique isto, por favor. Não me faz sentido. Bora, vamos nós. Segunda parte. Vamos aqui fazer passos. Acho que é a única forma de desmontarmos o Bairro de Munique. Bora, bora. Cancela, ok. Tens o Edwards. Bem. Bora, Edwards. Tens o Guioqueiras a pedir. Corre, Edwards. Ok. Passa. Chuta. Guioqueiras. Ih, está feito o nosso golo. Portanto, se nós levamos ping-pong, o adversário também vai levar ping-pong. Portanto, é basicamente o Bairro de Munique a tomar do seu próprio veneno. Portanto, foi a forma que eu encontrei para tentar destruir ali a muralha do Bairro de Munique. Porque não havia forma possível. O Guioqueiras fez ali o remate. A bola deu no Muller. E, olha, é assim a vida. Ping-pong com ping-pong se paga. E a Esportes Vancouver Canada é bem feito. Vocês fizeram um gameplay. Agora, olha. Desemmerdem-se. E um é igual. Bora lá. Bora lá. Já tivemos oportunidades suficientes para ganhar este jogo. Ai, ai. Let's go. Lá vão eles. Ok. Defende, 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 defende. Corre. Inácio, tira-lhe a bola, por favor. Inácio, não. O que é que se passou aqui? Passividade da minha defesa. Parece o Sporting na vida real. Agora tem um canto. Vamos tirar daqui a bola. What the f... O que é que se passa aqui? Eu inicialmente... What? Agora estamos a dar a bola. Não. What? Bora. Pedro Gonçalves. Bora. Corre. Corre. Não tens ninguém. Estás tu sozinho contra 5 pessoas. Portanto, tens ali o Guioqueiras. Vamos passar ao Edwards. Edwards. Guioqueiras. Chuta. Aposto mais próximo. E como é que não entra, man? Já não é a primeira. Já não é a segunda. E mesmo assim não entra. O que é que a EA fez aos remates, man? What the f... Estou maluco, meu. Bora. Bem, Conate. Anda, corte. Tens o Guioqueiras. Anda, Guioqueiras. Tens a autostrada toda para ti. Bora, 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 bora. Estás aí só pressionado. Posto mais próximo. E não. Não dá. Lá vai aí o Bayern outra vez. Temos ali a autostrada aberta. E só não marcam. Porque, porque, bora. Agora vai. Vamos defender. Grande defesa do manhã. E agora devíamos é ter tirado a bola. Tira, por favor. Tira. Não. Ai, ai, ai. Palácios. Bora. Edwards. Tens do outro lado o Fati. Ok, não dá. Tens o Guioqueiras. Guioqueiras. Chuta. Foda-se. Eu não consigo marcar golos. Porquê? Porquê? Ai. Bora. Vamos agora tentar manter. Ok, Sun. Tens ali o Edwards. Não dá espaço. Fati. Guioqueiras. Ih, está fora de jogo. Rep. Ok, agora é tentar defender. Bora. Banham-se o Fati. Bora, 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 bora. Tens a autostrada. Por favor, vamos. É agora que nós vamos marcar. É agora. Chuta. Aposto mais próximo. Não. Eu, 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 eu. Eu tenho mesmo vontade de pegar no comando e o comando ir ao chão, man. Porque, literalmente, tive múltiplas oportunidades de golos fáceis que se fosse com o Guimarães ou com o Aroca, a merda da bola entrava. Mas como é que a porcaria do Bayern de Munique em World Class, esta merda não vai entrar e nós não vamos ganhar o jogo. Portanto, é este o jogo que a EA apresenta para o mercado. Portanto, é assim a vida. Vejo-vos então no próximo episódio. Espero que tenham gostado. E é assim. O próximo episódio é então com o Guimarães. Portanto, muito obrigado e fui. Adeus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.